Olá, estamos começando o nosso programa TCM Notícias, você sabe toda semana que na sua TV Assembleia a gente traz informações do Tribunal de Contas para que você conheça o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores. Hoje nós estamos fazendo o nosso programa aqui do TCM porque nós vamos ter uma palestra aqui no Tribunal de Contas dos Municípios de Luciene Pereira, Auditora de Controle Externo do TCU, ex-presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo, ANTC, e presidente da Associação dos Auditores do TCU. É um prazer estar recebendo a senhora aqui no nosso programa TCM Notícias. É uma honra muito grande para mim vir ao Estado de Goiás para celebrar o Dia Estadual do Auditor de Controle Externo que contempla os auditores desta casa, do Tribunal de Contas dos Municípios e também os auditores do Tribunal de Contas do Estado porque a gente tem uma lei estadual, foi um grande avanço. Que foi uma das primeiras, praticamente, uma das primeiras a ter específica. Exatamente. E para nós, na Associação Nacional, isso foi um motivo de muita alegria e impulsionou. Hoje nós já temos 14 leis em vários estados, temos mais dois projetos de lei e estamos aí em vias de ter uma lei nacional dos auditores do dia do Auditor de Controle Externo. Para que a gente, o nosso telespectador, nós gostamos muito de colocar na simplicidade para que o nosso telespectador entenda bem qual a função de um auditor, do conselheiro, do procurador. Eu gostaria que a senhora, mesmo a gente sabendo, que nós trabalhamos aqui, de a função específica de um auditor de controle externo e qual é a importância dele para uma gestão boa, de qualidade. Essa pergunta é muito oportuna no momento em que nós passamos por grandes dificuldades nas finanças, uma crise fiscal no país inteiro e o Auditor de Controle Externo tem uma função múltipla, não é? Cabe a ele fazer a fiscalização da aplicação do dinheiro público, da correta aplicação do dinheiro do município, do dinheiro que o Estado repassa para o município e também o dinheiro que a União repassa para o município. É o Auditor de Controle Externo que fiscaliza se as licitações para compra de medicamento, de merenda, foram feitas corretamente, com o menor preço e a melhor qualidade. São os auditores de controle externo que fazem a fiscalização da aplicação dos recursos públicos em obras públicas, em estradas, nos hospitais, as escolas, o saneamento básico, a segurança pública, enfim, em todas as políticas públicas, porque compete ao Auditor de Controle Externo fiscalizar a aplicação do orçamento público, a lei de responsabilidade fiscal, que tem sido muito debatida aqui no Estado. O governador assumiu esse ano num quadro fiscal bastante delicado e se falou muito, acredito que na imprensa, tenha se falado muito do gasto de pessoal, então é importante que essa fiscalização seja feita e para isso há o Auditor de Controle Externo para fazer esse trabalho. Presidente, qual que é a maior dificuldade hoje de um Auditor de Controle Externo, levando-se em consideração o Brasil com as suas dimensões, tamanho do Brasil, as suas diferenças econômicas, estados, municípios com tantas diferenças econômicas e controlar, orientar, vigiar isso na ponta, não é simples. Qual é a maior dificuldade que a senhora entende hoje para o trabalho dos Auditores de Controle Externo? Olha, eu entendo que é extremamente essencial e esta lei, ela é importante, por isso a lei do Auditor de Controle Externo não é uma lei para alimentar o nosso ego, como um instrumento de reconhecimento, ela é uma lei que integra os auditores em todo o Brasil e dá essa identidade nacional. Precisamos de um quadro próprio de pessoal, vários tribunais ainda não têm um quadro próprio, isso fragiliza demais uma atuação independente do Auditor de Controle Externo para o exercício daquelas atividades de fiscalização, de auditoria, de inspeção sobre obras públicas, o auditor precisa ter uma postura independente e para isso é preciso que cada tribunal mantenha um quadro próprio de pessoal. Nós temos tribunais como o Tribunal de Contas de Alagoas, que nunca fez concurso para Auditor de Controle Externo. Esse é um desafio. Aqui no TCM, inclusive, recentemente, 38 Auditores de Controle Externo foram efetivados, chamados de concurso público e há também uma preocupação aqui do TCM, acompanhar na ponta, fiscalizar, acima de tudo também orientar, orientar os gestores. Feito pelo próprio auditor. O senhor acha que esse também é um caminho para que as administrações errem menos? Não esquecer, obviamente, daquilo que é fiscalização, mas evitar-se o erro? Sem dúvida alguma. Os tribunais têm avançado nos últimos anos no sentido de consolidar as escolas de contas que constitucionalmente têm uma função de qualificar o corpo técnico, mas também abrindo espaços para capacitação dos municípios. Por outro lado, também é importante que haja um trabalho dos auditores de controle externo com fiscalizações para ver o padrão do controle interno. Auditor de controle externo, no mundo inteiro, ele não consegue dar conta de tudo. Mas, para isso, a Constituição tem uma estrutura de Estado que precisa funcionar de uma forma integrada. É preciso que os municípios tenham a advocacia pública estruturada para que eles possam ter a orientação jurídica como a Constituição manda. É preciso que os municípios estruturem o órgão de controle interno e aí há auditorias específicas para que a gente avalie o padrão do órgão de controle interno. Porque o controle interno, ele é o braço do tribunal. Ele é que precisa estar nos locais, dia a dia, diariamente, com os gestores, orientando sobre a nossa fiscalização. Então, nós não fiscalizamos apenas a aplicação do dinheiro público, mas o padrão de organização do controle interno, para que ele seja uma extensão do Tribunal de Contas. E aqui no Tribunal, a Escola de Contas é bem atuante, tem feito todos os anos recebido controladores internos, auditores de controle interno dos municípios. Isso é fundamental. Inclusive, está em andamento agora curso para os auditores de controle interno. E o tribunal também, ele está indo aos municípios. Nós estamos agora no nono encontro regional. Toda a estrutura do tribunal vai aos municípios. Eu queria, inclusive, chamar a atenção sua, telespectador, porque nós vamos colocar agora uma reportagem que o Tribunal de Contas dos Municípios realizou, mais um encontro regional, desta vez, em Edeia. Acompanhe. Melhorar a gestão pública e aproximar cada vez mais da população. Com esse objetivo, o Tribunal de Contas dos Municípios está realizando uma série de eventos em todo o Estado. Em Edeia, no campus da UEG, o superintendente de gestão técnica do tribunal, Petrônio Pires de Paula, apresentou o portal do cidadão. Nele, a sociedade pode acompanhar as receitas e despesas de cada prefeitura. Saber, por exemplo, quanto está sendo investido em educação, saúde, entre outras áreas. Como os nossos cursos é administração e tecnologia em agronegócio, isso tem muito a ver com o mundo onde eles vão estar trabalhando, onde eles vão estar desenvolvendo as suas atividades profissionais. É um portal dentro do site do tribunal, onde qualquer pessoa, qualquer cidadão pode acessar e ter dados referentes ao orçamento, receita, despesa, aplicação no ensino, aplicação dos gastos em saúde, gastos com despesas de pessoal, folha de pagamento dos municípios, o que deixa bem transparente a administração pública municipal e todo cidadão pode ter conhecimento de qualquer gasto realizado nos 246 municípios goianos. Durante todo o dia, conselheiros, prefeitos, vereadores, servidores municipais e representantes da sociedade organizada participaram de palestras e roda de debates. Portal da Transparência, Lei de Acesso à Informação e EGM, análise de editais, controle da gestão de pessoal, foram alguns dos assuntos abordados. Madson Rodrigues Ribeiro, gestor do Estado, fez palestras sobre políticas públicas de segurança primária, integrada e transversal. Representantes de 42 municípios que compõem a 5ª região elogiaram a iniciativa do TCM. Então, um evento igual a esse é muito importante para que a gente possa também estar aprendendo mais alguma coisa. Essa iniciativa do Tribunal de Contas, no sentido de levar conhecimento a nossos gestores públicos, no sentido de ter uma melhor orientação sobre a questão, principalmente, financeira dos municípios, com referência a aplicações das verbas, para que não tenham dificuldades, inclusive, com as suas prestações de contas. Aquele momento que o gestor e o prefeito, o presidente e o vereador de Casalão vão fazer essa presença pública, o que ele quer? O tribunal está lá para dizer a forma correta para chegar daqui e dizer para os senhores, olha, isso vai dar um resultado positivo assim, 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 assado. E pode dar um resultado negativo assim, assim, assado. E os senhores é que tomarão a decisão de achar melhor para a comunidade. Muito bem, você acompanhou esta reportagem que nós mostramos do encontro regional do Tribunal de Contas dos Municípios em Edeia. E também você está nos acompanhando, nós estamos entrevistando o Luciene Pereira, Auditora de Controle Externo do TCU, ex-presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo, a ANTC, e presidente da Associação dos Auditores do TCU, que, inclusive, quero imagens aí, por favor, coloque imagens da palestra aqui no Tribunal de Contas dos Municípios, atuação do Auditor de Controle Externo, conforme a simetria constitucional dos tribunais de contas. Como nós temos conversado aqui no nosso programa, a gente está destrinchando o que significa isso para o nosso telespectador. O que é isso? O que é isso? Então, os tribunais de contas, hoje nós temos 33 tribunais de contas, temos o Tribunal de Contas da União, aqui nós temos uma Secretaria de Controle Externo do TCU, quero saudar meus colegas que atuam aqui no Estado de Goiás, há 27 tribunais de contas estaduais e do Distrito Federal, e há três tribunais de contas, dois municípios que são órgãos estaduais específicos para fiscalizar a gestão municipal. Isso ocorre em Goiás, tínhamos um no Ceará, mas não temos mais, temos na Bahia e temos no Pará também. Então, nesses três estados, há dois tribunais de contas, um que se especializa na fiscalização municipal, que tem as peculiaridades, que tem as suas particularidades. E o que a Constituição estabeleceu? Como há uma diferença entre os entes da federação, é claro, a União tem uma realidade, a gente fiscaliza a política econômica, por exemplo, que tem uma dimensão muito diferente do Estado e do município. Nós temos o Banco Central, então, obviamente, a gente precisa ter um modelo de fiscalização que alcance as agências reguladoras, o Banco Central. Mas a Constituição estabelece um padrão mínimo, e estabelece... Um alinhamento, um alinhamento de todos os tribunais. Entre os 33. Então, há alguns aspectos que nós vamos ver na nossa palestra que os tribunais de contas, por obrigação constitucional, eles precisam seguir, como, por exemplo, o quadro próprio de pessoal. Um tribunal de contas precisa de se organizar com um quadro próprio de pessoal integrado por auditores de controle externo. Isso não está dentro da liberdade dos estados e municípios resolverem. Isso é uma obrigação constitucional. É uma exigência constitucional o quadro próprio de pessoal. Por exemplo, é preciso manter um alinhamento. Eu gostaria de chamar a sua atenção também, nós vamos colocar agora o que Valéria Miranda Sampaio, presidente da Associação de Auditores de Controle Externo do TCM, TCM aqui de Goiás, que está promovendo esta discussão, este debate, esta palestra com a Auditora de Controle Externo, Luciene Pereira. Confira o que ela disse neste evento. A Associação de Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios promoveu uma palestra com Luciene Pereira, presidente da Associação dos Auditores do Tribunal de Contas da União. Participaram o presidente do TCM, Joaquim de Castro, conselheiros, procuradores e demais autoridades. O deputado Virmontes Cruvinel, autor da lei que instituiu o Dia do Auditor, entregou os certificados aos servidores. Luciene Pereira falou da atuação do Auditor de Controle Externo conforme a simetria constitucional dos tribunais de contas. Ela defendeu uma uniformidade nas decisões dos TC's de todo o país e uma aproximação cada vez maior das cortes da sociedade. Durante entrevista ao programa TCM Notícias, que vai ao ar na TV Assembleia e redes sociais do tribunal. Valéria Miranda Sampaio, presidente da Associação de Auditores de Controle Externo do TCM, falou sobre a atuação dos profissionais. Precisamos nos reconhecer como carreira homogênea, que tem uma missão constitucional muito importante para que o país se restabeleça no equilíbrio fiscal. Precisamos estar vigilantes em relação a isso. Os municípios têm um papel fundamental na execução da política pública. Precisa de ter sim a salubridade nas contas. Muito bem, você acompanhou. Nós estamos aqui falando com o Luciene Pereira, Auditora de Controle Externo do TCU, para discutir justamente como melhorar, na ponta, na verdade, é como melhorar as gestões públicas. Esse é o objetivo principal de tudo o que se faz dos tribunais, do TCU, dos tribunais de contas dos estados, TCMs, que tem em São Paulo também, Rio de Janeiro também tem os tribunais de contas dos municípios. O objetivo principal é, lá na ponta, fazer com que o cidadão veja o dinheiro dele bem aplicado? Exatamente. É a eficiência da gestão pública. E, para isso, é preciso que algumas metas sejam atingidas, algumas premissas sejam observadas. Então, é nesse sentido que nós atuamos. A nossa função, o nosso objetivo maior não é multar, obviamente, que se houver erro, que se houver um desvio na aplicação do dinheiro público, as sanções são previstas na Constituição e nas leis orgânicas dos tribunais e devem ser aplicados. Mas, sem dúvida alguma, a nossa função, então, eu digo sempre, eu trabalho todo dia, eu vou para casa e se eu ligo a televisão, eles estão falando sempre de um assunto que interessa o auditório, que passa pelo trabalho, ou é a segurança pública, ou é um hospital, ou é uma escola. E a gente fica pensando assim, o que eu posso fazer? E se você puxa o fio da meada, em geral, os problemas estão onde? Lá na elaboração do orçamento, que não se fez a escolha, não inseriu aquela ação, aquela política pública no orçamento. E aí, o auditor tem um papel importantíssimo, inclusive, de empreender um olhar sobre a elaboração da lei orçamentária. Então, uma lei orçamentária que não coloca o gasto mínimo com saúde, o auditor tem o dever de fazer uma atuação para garantir, desde a proposta orçamentária, que sejam aplicados recursos mínimos com saúde, com educação, como a Constituição exige. E isso é algo que a gente vê uma reportagem e fica pensando o que eu posso fazer para garantir. Então, cabe a gente também uma atuação preventiva para eu não deixar que o ano inteiro o cidadão não tenha acesso à educação e saúde porque não teve orçamento, porque nas escolhas essas políticas públicas não foram escolhidas. E aí, no final do ano, eu faço uma prestação de contas e sinalizo para a rejeição das contas. Eu posso até punir esse gestor. Ele pode ser punido, mas a eficácia da política pública eu não terei atingido. Então, é melhor que eu atue preventivamente. que se perdeu em não cumprindo o que estabelece a Constituição ou dando segurança Eu não tenho como reparar. Não tenho como reparar. Porque muita gente terá morrido no caso da saúde se você não aplica os recursos mínimos para que possa ter medicamento nos hospitais, tratamento de câncer, que é caro, e que precisa de ter esses orçamentos priorizados, essas despesas na lei orçamentária. Por isso, o Tribunal de Contas dos Municípios, como eu disse, está realizando esses encontros regionais que você tem acompanhado aqui no nosso programa TCM Notícias para levar a informação até os municípios, clarear para os municípios para que os prefeitos, os vereadores, os auditores de controle externo possam tirar dúvidas de como fazer a prestação de contas, de como enviar toda a documentação aqui para o Tribunal de Contas dos Municípios, fazer da melhor forma possível para que o cidadão, na ponta, ele tenha cada vez mais uma qualidade de vida. Nós estamos encerrando o nosso programa hoje, TCM Notícias, especial, gravado aqui do Tribunal de Contas dos Municípios com Luciene Pereira, auditora de controle externo do TCU, ex-presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo, ANTC, e presidente da Associação dos Auditores do TCU. Presidente, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso telespectador daquilo que é feito pelo auditor. Confiar cada vez mais, buscar informação cada vez mais, reclamar lá na ponta. eu gostaria que a senhora deixasse essa mensagem para o nosso telespectador. Sem nenhuma dúvida, é direito do cidadão ter uma prestação de contas transparente, com visibilidade, e é para isso que existe Tribunal de Contas. Ele é o órgão que faz o elo entre a administração pública e a sociedade. Então, nesse sentido, todo cidadão, ele tem direito constitucional assegurado que todo cidadão, ele é parte legítima para fazer reclamação, denúncias no Tribunal de Contas, se entender que algum recurso não está sendo aplicado ou que deveria ser aplicado em alguma política pública que não está sendo. Então, essa interação auditor com o cidadão é extremamente importante. e esse dia que foi aprovado pela Assembleia do Estado de Goiás, representando o povo do Estado de Goiás, foi extremamente importante para que tivesse anualmente um canal de diálogo entre auditor e sociedade, entre auditor e os gestores públicos, para que eles possam conhecer um pouco mais esse trabalho que é feito pelo auditor. Portanto, eu quero parabenizar a nossa afiliada aqui e também parabenizar o tribunal que abriu as suas portas para a sociedade para que a gente pudesse fazer esse importante debate que eu acredito que seja o primeiro de muitos que teremos aqui no Estado de Goiás. Muito obrigada pela oportunidade. Sem dúvida, muito obrigada senhora também. E você fica aí com os nossos contatos, as nossas redes sociais, participe também você aí no município que tem um encontro regional do TCM, vá discutir com o prefeito, vá conversar com o vereador, com as autoridades aqui do Tribunal de Contas dos Municípios, os conselheiros, para você conhecer cada vez mais o trabalho do TCM. Entre nas nossas redes sociais, ligue aqui para a ouvidoria, nós estamos aqui para trabalhar para você, telespectador, você que banca toda essa estrutura do poder executivo, judiciário, legislativo, de todos nós. Um grande abraço para você, na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias.